Oi meus amores, eu sou a Mari Silva e está começando mais um vídeo para o meu canal Hoje eu vim aqui, gente, para trazer para vocês um vídeo Peraí, vamos fazer um vídeo, porque amanhã... Nossa, que bonito, hein? Vamos fazer uma entrada especial aqui 1, 2, 3 e... não 1, 2, 3 e... Ai, tô pisando meu pé Um vídeo que é você me maquiando, certo? Já vai... É, você ia falar, já maquiai, não tô Você já maquiou alguém? Não Tá pronto para maquiar? Tô Gente, eu não tenho muita maquiagem, o vídeo de hoje vai ser assim, ele vai fazer uma maquiagem em mim E eu não vou falar para ele o que é que se usa Lembrando que eu tenho pouca maquiagem, eu não tenho... acho que eu só tenho dois pincéis Que é um de esfumar e uma sobrancelha, mas eu vou deixar ele se virar Ele vai ter que fazer... Ah, não, eu tenho três pincéis Ele vai se virar Porque eu comprei algumas maquiagens pela internet Porque eu comprei algumas maquiagens e ainda vai chegar Porque eu comecei a comprar maquiagem agora Vou mostrar para vocês as coisas que eu tenho de maquiagem que ele vai usar para me maquiar Tem que arrasar, me deixar... Vai ficar linda Vai ficar linda? Vai fazer um milagre? Você vai me soltar? É isso aí Antes de tudo... Gente, se inscreve no canal, deixa o like lá, tá? Bastante like no nosso vídeo, né? Sem mais enrolações, vamos para o vídeo Vou mostrar agora todos os maquiagens que eu tenho Gente, olha a pobreza da pessoa Eu tenho muita pouca maquiagem Uma são que eu comprei recentemente Eu vou até fazer um tour pelas minhas maquiagens Quando as outras chegarem Mas aqui tem tudo, gente Tem base, tem prime, tem pó Tem tipo que tem iluminador Tem... Para fazer contorno, rímel, lápis Tem tudo Dá para ele fazer uma maquiagem com essas coisas que eu tenho aqui E agora eu vou entregar para ele Ele vai começar a maquiagem A moça, direito que essa maquiagem é pouca, mas é cara Só esse creme aqui é que muda ponto Não está aparecendo no maquiador, mas... Calma aí É que você tem que ficar aqui, amor Você tem que ficar em pé Calma aí Eu acho que você deveria ficar em pé, não? Oi, tá bom para você Ai, me alergia, gente Eu tenho rindo Tá ótimo Tá, vamos lá Ele vai começar a me maquiar Eu tenho que ficar virada para lá Vou entrar Para ali Eu entreguei as maquiagens para ele Ai, gente Quando é que eu começo? Pincel, deixa eu ver Ó, eu já preparei a pele, tá, gente? Eu já passei esse creme Que ele é... Ele prepara a pele para maquiagem Todo mundo deve ter Eu já passei ele Porque ele vai estragar a minha pele Pô, só perguntar uma coisa Sim Qual pode passar no rosto desses aqui? Esse Esse aqui? Sim Tá, deixa eu ver se eu passei Tá bom Mas eu só vou dar uma dica O bom... E como é que é? Primeiro é a base A base é... Mas eu não vou falar mais nada, gente Ele vai ter que se virar Pô, parceira Esse aqui é a base Amor, cadê a base? O que você vai usar no meu rosto? Aliás, eu não vou falar nada para ele Vou deixar de se virar Vamos lá Primeiro passo O que você vai fazer em mim? Peraí, eu vou primeiro Vou ler aqui o negócio Não sei o que é base Isso é a base? Mas vai fazer alguma coisa Tudo ali Base, isso aqui é base Isso aqui é Mostra, vai mostrar para o pessoal O que você vai vendo É base Cadê? Tá escrito base? Tem que mostrar Mostra bem perto Isso aí é o que, amor? É base, né? Tá escrito aqui, ó Gente, ele disse que isso aqui é base Não é não? Ele disse que é base Não é base, não sei Não posso dizer Olha, gente, eu vou fazer maquiagem do meu jeito Ah, faz aí Prime, prime é base, né? É a mesma coisa, não? Vai mostrando para as pessoas Vai falando, Vira Peraí Peraí Peraí, como é que é esse negócio? Ai, peraí um pouco A estreia é caro Não, eu vou fazer do meu jeito Vamos lá Tu pegou aquele negócio Só esfriando aí na mão? Peraí Vou fazer maquiagem do meu jeito Ah, mãe Vai fazer maquiagem? O que você está fazendo? Mostra o que você está usando O que você está fazendo É estranho aqui Não sei o que é não Mas é essa que eu já vi passando assim no rosto Tá, gente Ele está usando Essa paleta aqui Que vocês sabem de que eles são Quando eu vou falar E ele está usando, gente Essa coiminha O importante é o final O importante é o final Ele está usando essa coiminha Vai É, o importante é o final Não estraga não O que você tem que ver nada Pega devagar O importante é o final Eu vou usar maquiagem Vai ficar linda Tá, você está usando o que? Você tem que ver as coisas E falar o que você usa Eu estou usando um pouquinho de base Isso aqui é base Não é não? Não sei Eu estou usando esse trecho aqui Esse troço aqui Aí quando eu terminar aqui Não pode sair, né? Aí eu não choque Dá passeada Vai ficar linda Olha só Eu não sei o que é O importante é colorir o rosto aqui Pode ser até barro Mulheres, vocês estão entendendo Ah, eu acho que vai Esse negócio aqui Deixa eu ver Esse negócio aqui Onde é que é esse bicho? Amor, isso aqui é enorme Então não cuidado Porque eu paguei Não, eu vou fazer isso aqui Pelo site Cuidado Por causa da minha maquiagem nova Pode levar isso aqui Que quinhinho pra passar Ó, tem coisa aqui dentro Tem pouco coisa Mas dá pra fazer uma maquiagem Passar esse aqui mesmo Gente, olha Ele já passou aqui Uma coisa em mim Olha Ah, isso aqui que passa Agora que eu lembrei Cuidado com essa esponja Não, não Gente, eu vou ter que falar Não tem condição Não passa a esponja nesse negócio, não Não tem condição Pode? Devagar É Vou passar o negócio Eu vou fazer maquiagem Se você não deixou fazer Eu já fiz Mostra pro pessoal Tu já usou a base dele Tu já usou duas bases no meu rosto Amor, você tá me escuinhambada Não, tá ficando bonito Tu tem certeza que Gente Não é? É isso aí mesmo Aí, é que é um negocinho que passa Isso aqui eu vou passar aqui É isso aqui mesmo? É isso aqui eu vou passar no rosto Olha que eu vi você passando na vez Não, não vai 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 Não, tá ficando bonito, meu Aqui ó, isso aqui é o que faz o ponto aqui Ah, eu vi isso aqui fazendo Eu não fiz isso uma vez Não, não é fazendo Que é pra poder diminuir um pouco O nariz É, tá usando isso aqui, gente Pra diminuir meu nariz, tá? Ah, não, amor Não, tá ficando bonito Você tá olhando o nariz? Bota um volume no meu nariz E não Já tem o nariz Você tem que olhar pro pontinho preto Vi, dá o pontinho preto É cá, olha Eu sei Mas tá ficando bonito Cuidado que isso é sombra em pó Cuidado Como é que é que é que é que é o nariz? Eu quero o azul Tem que ser em pé É, eu quero o azul Gente, ele tá usando isso aqui Fecha o olho Ah, acho que ele tá zoando, gente Não pode ser um homem não saber nada, não Você fez uma vez Você fez uma vez Você fez uma vez por cima Mais ou menos assim Parece Tem que ver uma coisa, amor Eu nunca fiz maquiagem Aí você vai ver só o pessoal O pessoal não vai elogiar Claro, vai ficar bem legal Claro, ele já usou dois Nunca fiz maquiagem Gente do céu Cadê? Olha esse bichinho aqui Eu sei fazer Eu tenho esse pra fazer E tem a caneta E esse pra fazer Ah, esse aqui mesmo Não vira, não vira Ah, é assim? É Vocês tem que ver caro, gente É pouca coisa, mas foi caro É, mas não É isso aí Pera aí Você vai fazer o que? O rabinho de peixe aqui É o olhinho de gato Tem que passar aqui em volta, né Eu já vi se passa aqui Nossa, que lindo Deixa eu mostrar pro pessoal Deixa eu mostrar pra ele Deixa eu mostrar Não tá igualzinho, ó O risquinho do que você faz Deixa eu ver aqui Esse lado aqui agora Dá licença Olha o filho, você tá me zoando Não é não? Não vai ficar legal Diz que ia fazer uma maquiagem Gente, eu fui tapeado Eu achei que ele ia fazer uma maquiagem Ele tá me zoando Não tem condição não, gente Hoje ele deve estar falando Você me paga tudo que você me fez Ai, eu não preciso que você faça uma maquiagem de mim Tá linda? É digno de você pagar 200 reais de maquiagem pra mim Eu pago, eu pago Olha, olha aqui Eu vou assumir isso aqui Olha esse de dente Então, mas tá assinando o olho essa aqui? Eu sou neuzinha ainda, gente Não, mas esse é no olho, amor Meu cheiro, isso aqui vai dar um tchan É o final, vou finalizar Aí eu vou colocar o batom Olha esse azul que vai combinar Com os cateadinhos aqui, ó É com o dedo que faz Não, mas se você tá pegando É do seu jeito Qual é a coisa você vai me pagar outras? Da Boticário, da Rúthia Eu quero dar mais Maria Se é assim, é assim Se é assim, eu deixo Ai, que dedado forte Sai, que legal Não, não, sério O brilho ficou passando alumínio, cara Gente, olha o que ele fez em mim Amor, cadê o batom? Você quer batom, né? Você quer batom? Amor, você me escurambou Você quer batom? É Tá fechado, tá? É É, quebrou o batom Pronto, falei assim É assim, irmão Quebrou a ponta É Tá fechado, tá fechado É feitinho Calma aí, filho Peraí, o papai tá treinando Fica lá, fica lá Acho que é assim Depois que fala assim, né? É, Felipe Amor, você tá me zoando Não, eu tô fazendo contorno dos lábios Tipo um desenho Eu tava treinando hoje no papel Aí, ó É um negocinho, a vida Pode ficar assim, ó Isso Aí Meu Deus Ah, não Não, não Você tá falando que tá zoando Olha aqui, ó Olha, vida Olha o que tu fez comigo Você tá falando que tá zoando O que eu tô falando com você Tá bonito Gente, coloque embaixo nos comentários Depois dessa maquiagem que ele fez em mim E eu não sou digna de 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 dizendo sim pra tudo Na loja de maquiagem De 70 likes Ai, eu tô muito feliz Fazendo maquiagem Amor, eu tenho que olhar pro vídeo E falar assim Sim O que? O que ele falou? Se bater a meta de 70 likes Você vai dizer sim pra tudo Na loja de maquiagem Se bater a meta de 70 likes Eu vou dizer tudo Sim pra tudo Sim pra tudo Na loja de maquiagem Na loja de maquiagem Qualquer marca Eu posso pegar, né? Qualquer marca? Qualquer marca Coloca aquele sorrinho de fundo Será que vai dar? Qualquer marca Sim, se eu não puder pagar Eu vou lavar a louça Ai, gente Eu tô me sentindo Gente, olha o que ele fez em mim Tá lindo? Meu Deus Olha isso aqui Olha Olha isso Olha, filho, que lindo Agora eu vou fazer Essa maquiagem Eu vi uma vez Um cara, um artista Fazendo Chama arco-íris Aqui você pode ver Que tem uma cor assim Mais de onde Que é o arco-íris Isso aqui dá vida A mulher, entendeu? Pode ver Olha que coisa A mulher da vida Aonde ela chegar A pessoa vai olhar pra ela Vai ficar uma atenção Vai olhar pra ela Não, vai ficar uma atenção Assim Isso aqui, deixa eu ver Nossa, tá tudo no meu chão De maquiagem em mim também Então, gente A maquiagem que ele fez em mim Foi essa Eu sinto muito Para foto também Para você fazer a capa do vídeo Vai Que lindo Gente, a maquiagem que ele fez em mim Foi essa Ficou um desastre Que ele passou pó Iluminador Quando fosse base Ele fez umas coisas Nada a ver no meu rosto Isso tudo foi vingança Mas se esse vídeo Vai ter a meta De 70 likes Ele vai na loja de maquiagem Diz sim pra mim Pra tudo que eu quiser De qualquer marca Certo? Certo Mete o dedo nesse like E pode ser sincero Gente, nos comentários Ficou bonito Ficou, tenho certeza É que mulher Nunca tá satisfeita com nada Mas que tá bonito Tá Marcos, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da maquiagem Eu sei que não Comente aqui embaixo Nos comentários O que você achou Do meu rabo de peixe Que nem dizer Deixa likes Deixa muito like Aqui nesse vídeo Compartilha Que quando chegar em 800 inscritos E vai ter a meta De 70 likes Nesse vídeo Ele vai dizer sim Pra tudo E desde já Eu já agradeço os elogios Que os terceiros vão falar Pra maquiagem Que eu sei que Todo mundo vai ir no diário Tá ótimo Tá bom Um beijo E até os próximos vídeos Tchau